Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, vou nesse vídeo pra vocês do carrinho de bebê do Noah, tá? Como vocês viram na descrição, eu optei por comprar esse carrinho na internet, que na internet seria bem mais barato que na loja física Esse carrinho aqui eu ganhei de presente, foi uma junção de presente da minha avó, que no caso é a bisavó do Noah, né? E o meu irmão, que é o Titio, a gente optou por comprar dessa marca aqui, ó, que é da Galzerano Eu fui comprar ele no Mercado Livre, eu achei ele um valor mais elevado, que foi de R$800, até então achei que tava um preço bem show Só que quando eu fui ver, pesquisar na Magalu, ele tava R$600 e pouquinho, quase R$700 Então a gente conseguiu economizar aí R$100 e pouquinho de reais, achei que valeu super a pena E eu vou mostrar pra vocês, tá? Como é que ele é, se ele veio tudo certinho E é isso, um beijo e bora pro vídeo A gente vai aqui abrir a caixa do Noah, aqui está o Noah só assistindo de plateia Seguiu? Eu sei que não, porque aqui tá com o plástico Vamos ver Tchan 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 Já tô vendo Vamos ver Mamãe, eu já dei dois chifres Deixa assim, vai Deixa assim Vou deitar a caixa pra ficar mais fácil É Puxa pra mim a caixa, é ajudante Sério? Tá bom Tem alguma coisa na caixa? Tem, as rodas As rodas Que rodão, rapaz Tá doida? Olha o tamanho da roda do bichão Deixa eu ver, mãe, olha isso Olha, mãe Olha, mãe Olha Eu botei Vamos abrir Deixa eu abaixar a câmera Pra poder mostrar pra vocês melhor Ó, abaixei a câmera Pra poder mostrar pra vocês Que ele vem bem enroladinho Vou mais ajudante Mas acho que eu vou ter que pedir ajuda pro universitário Pra poder encaixar a roda Ô, pai Vocês vão ver com essa roda solta Vem com essa plaquinha aqui, ó Eita Pra poder colocar na parte da frente Onde que encaixa a mamadeira Enfim Vou mostrar pra vocês ele montado, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês como é que ele vem, ó Ele vem sem a roda de trás Que é só pra encaixar Eu vou pedir pro meu esposo encaixar a roda aqui Pra poder ver e sentir Mostro pra vocês como é que ele fica Ele montadinho completo Ó, até então Ele é dessa cor Ele é a cor cobre com preto Eu queria dessa cor aqui mesmo Vou virar esse desse lado aqui, ó Pra poder ficar mais fácil, porque Eu vou secar muito Tá bom Calma aí, não Calma aí Bota essa aí ali Consegui Pra poder você encaixar Você tem que tirar essas duas pecinhas que tá aqui, ó Tá aqui no pezinho dela E agora vamos virar o carrinho Que carrão, hein? Mamã Oi Ó, acabei de montar ele Pra vocês conseguirem ver Eu optei por ter esse carrinho aqui Porque ele tem a alça flexível Reversível Acho que é assim que se fala, né? Que você aperta esse gatilhozinho aqui Puxou E ele vira aqui pra frente Então eu acho que pra Carregar o bebê no dia a dia Ele vai ficar melhor também, né? Eu posso guiar tanto ele de frente Ou ele também pode virar Pra cá pra poder Fica mais fácil de eu carregar Fica assim Eu vou entrar O flash aqui Que aqui tá meio escuro Pra poder mostrar pra vocês, ó Ele vem com o cinto de segurança Pro bebê Eu acho que é bem apertadinho Mas, né? Enfim, né? Eu vou comprar também um colchonetezinho Pra poder botar aqui Pra poder ficar mais confortável pra ele Também pro dia a dia Eu não ia comprar Mas olhando assim Botando a mão Eu acho que vou ter que comprar, ó Já vem Mas é muito fininho Vem com essa partezinha de trás aqui Essa capotinha aqui Que ela fecha Pra poder não bater só no bebê Aqui nessa parte de trás Vem com o visor Que eu consigo ver o bebê Tá vendo, ó? Se eu tiver aqui atrás Posso levantar Que eu consigo ver ele Tá vendo? Com essa redinha aqui Ele não vem com nenhum tipo de bolso Mas ele regula aqui em três partes, ó Tá vendo? Uma Deixa eu ver Se eu consigo mostrar com uma mão só Entendeu? Ele tem três regulagens Ele pode tanto ficar assim Assim Abaixar mais Uma mão só eu não consigo Mas enfim Ele abaixa em três Ele tem três regulagens Pra poder ficar mais confortável pro bebê Aqui embaixo tem Esse saquinho Pra poder botar O que a gente quiser carregar aqui, né? Eu carregava tudo Quando eu tinha o carrinho da minha filha E, ó Ele é basicamente assim Ele é lindo, lindo, lindo Pra saber pra poder mostrar melhor pra vocês, tá? Como é que ficou o carrinho Eu consegui Eu não Na verdade, meu esposo conseguiu colocar Essa plaquinha aqui Vou baixar a câmera Vou mostrar pra vocês melhor Ó A gente conseguiu botar Essa plaquinha aqui Num carrinho Tá vendo, ó Ele é bem bonito Ele é bem grandão Como eu mostro pra vocês Ele tem a alza flexível Reversível Quer dizer Flexível não Ó Ele consegue virar pra cá E eu consigo carregar o bebê E olhar pra ele ao mesmo tempo Aí você aperta aqui E encaixa Ó Bem bonito A única coisa que eu falei Que vocês que eu vou fazer É comprar um colchonetinhozinho Pra poder Colocar aqui Pra poder ficar mais fácil, né? Mais confortável Na verdade Pra ele Mas foi basicamente isso Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixa o like É muito importante Se inscreve Se te ajudou também Não esquece também de comentar Que é muito importante Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau